Música Hoje, uma homenagem especial ao Dia Internacional das Mulheres. Vai iniciar cantando para nós, com o seu grupo, Tacelli Bueno. Música A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Vem mim no ano e eu me salvo, no aconchego do meu pala. Se teu vejo a gritaria, já relampeja minha daga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite, com o sol de ferro e praça. E o dia veio fugindo, pra se banhar na água rasa. Pra me aquecer, mate quente, pra me esfriar, cheada fria. Não vai ficar com a semente, quem nasceu da ventania. Música A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Vem mim no ano e eu me salvo, no aconchego do meu pala. Se teu vejo a gritaria, já relampeja minha daga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite, com o sol de ferro e praça. E o dia veio fugindo, pra se banhar na água rasa. Pra me aquecer, mate quente, pra me esfriar, cheada fria. Não vai ficar com a semente, quem nasceu da ventania. Música Música E a lua é um tiro ao alvo. Luiz Coronel, Marco Aurélio Vasconcelos e as boas memórias da Califórnia da canção. Tatiana Bueno, tu não é dessa geração aí do Marco Aurélio, né? Não, não. Quem dera, né? Pois é. Eu fico muito feliz em ver que as gurias estão cada vez mais se expondo, se projetando, fazendo muita cultura. E como organização impecável desse grupo, seja bem-vinda ao Galpão Nativo. Já te conhecia de rede social e agora estou ao vivo te ouvindo. Maravilhoso trabalho, parabéns. Que bom, obrigada. Está lançando o CD, está aqui, Sensibilidade. O título foi que você escolheu, é? Foi, foi sim. É uma coisa muito a ver com o teu trabalho. Delicado, preciso, iluminado, parabéns. É o repertório, tem a ver com o que tu está mostrando aí. Hoje nós vamos tratar desse CD, né? Isso, isso aí. Tu tem um show, mas que hoje é dedicado exclusivamente à tua produção. Gostei muito dos guris aí tocando. Vamos começar apresentando lá o acordeonista, que já é meu amigo, de longa data. Rafael De Boni, lá de Caxias. Nós encontramos já algumas vezes, né? Tu está cada vez mais jovem, né? Gaita Nova, está bonito. No contrabaixo, o Nino. O Nino disse que ninguém conhece ele por André. Não adianta ligar para a casa dele que ninguém vai responder. Na bateria, Rodrigo Zorzi. O Wagner de Oliveira, violão, dois. E o nosso produtor, Lázaro, que está no violão e é o nosso produtor. Você escolheu hoje um repertório que inclui essas canções românticas. E agora tem uma sobre mulheres, né? Isso. Mulher do Sul. Também está comemorando a Semana das Mulheres. Claro, com certeza. Homenagear todas as mulheres. Sabe o que eu fico hoje? Todas as mulheres a gente tem que tirar o chapéu, comemorar. Sem mulher, nada dá certo. Nossa produção aqui na TV é tudo é mulher. Elas mantão me olhando. Vamos lá, então. Continua com esse repertório maravilhoso. Tachelli, bueno tche. Sou essa mulher do sul, da terra do céu azul. Olho pra cima e enfrento, qualquer céu de tom se sinto. Tenho a minha própria luz. Minha alma feminina. Quero um homem cristalino. Não preciso de outra rima, pra versejar meu destino. Tachelli, bueno tche. Tachelli, bueno tche. Mulher sul-americana. Sou essa mulher do sul. Mostra o meu sutil desejo, na ternura de um beijo. Não me prendo em vale a dor. Só nas juras do amor. Vou pastoreando a vida. Com a elegância de uma dama. Com meus vestidos em chama. Índia negra, parda branca, segredos das salamancas, flor da pampa, via urbana. Mulher sul-americana. Mulher sul-americana. Índia negra, parda branca, segredos das salamancas, flor da pampa, via urbana. Mulher sul-americana. Mulher sul-americana. Mulher sul-americana. Mulher sul-americana. Eu estou conferindo aqui que o Christian e Adriano Esperandir fazem a parte musical. Isso, isso aí. O teu repertório, desde sempre, é essa canção romântica com acompanhamento quase erudito? ou tem outros formatos? Olha, na verdade, a ideia é traduzir essa sensibilidade através da nossa música. Então, sim, a gente busca cada detalhe, traduzir esse repertório um pouco mais romântico, essa questão feminina é o que eu gosto de cantar. Mas, sim, tem algumas pitadas de outros elementos que fazem, então, essa dinâmica da música. Os arranjos é definido, já falou pelo maestro, que está do teu lado aí. Isso, pelo Lázaro Nascimento, isso aí. Nós já voltamos no próximo blog com mais Tachelli Bueno. Domingo lindo, Tchê. Galpão nativo, hoje, se engalana de poesia para homenagear as mulheres. Trouxe uma convidada natural de Iguaporema, resíduo em Caxias do Sul, aquela terra da festa da uva, da imigração. E todas as prendas serranas ou da fronteira, as gurias, paisanas, as patruas, sintam-se homenageadas. Olha que sorriso bonito, não é? As mulheres estão bem representadas hoje aqui. Tachelli, tu estás morando em Caxias, mas a tua iniciação musical foi lá... Lá no interior. Eu nasci em Iguaporé. A família era musical? Não, ninguém. Ninguém da família. Eu sou o velha negra da família. Sou, aham. E eu comecei no CTG, na verdade, né? Dançando, aí depois peguei o gosto pelo canto e segui cantando dentro do CTG. Chegou a estudar música com uma gurizada, hein? Sim, eu faço aula, na verdade, ainda de técnica vocal. Então eu estudo há oito anos técnica vocal. Então é bom estar sempre estudando e aprendendo um pouquinho mais. Quem são tuas referências musicais brasileiras, latino-americanas? Mercedes Sosa. Lá negra. Isso aí. Olha, das cantoras do nosso meio, eu gosto muito de citar a Loma, minha querida. Uma trajetória muito boa esteve aqui conosco. Isso. Faz parte. Maravilhosa, né? Faz parte. Ela me incentivou muito quando eu comecei a cantar, então eu acho que hoje ela, sim, é minha referência, sem dúvida nenhuma. A tua atividade em Caxias é música e música? Ou tu tens alguma... Música e música e música. Que show, que bonito. Todo o tempo, isso aí. Porque às vezes o pessoal... Ah, eu faço música no fim de semana, mas dou aula durante a semana, ou faço uma faculdade de uma outra área. É, eu já sou formada, me formei há quatro anos em relações públicas, que é comunicação, exatamente. Mas hoje eu atuo só na área musical. Mas isso ajuda na carreira, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Se o pessoal quiser contatar contigo, tem um site, tem um número? Tem, é www.tatielibueno.com.br. Pelo e-mail, contato, arroba tatielibueno.com.br. E no telefone com a produtora Cristina, no 054-9107-8121. Pode repetir esse número aí? Claro. 054... É Caxias do Sul, né? É Bento Gonçalves, mas é da região serrana. Isso aí. Então 054-9107-8121. E o que vamos rodar de música agora? O que está preparado o repertório? Agora, a próxima música é muito especial. Amar Amor, de sua autoria, juntamente com Ivaterra. Com Ivaterra, lá de Cidreira, meu grande amigo. Tive a alegria de poder gravar no Sensibilidade, essa música, agradeço. É, nós honra com a tua voz. Isso aí. Era como amar o rio, o sol, amar os temporais. Sentir as gotas da chuva, a roupa nos varais. Era o namoro zeloso do verão com a pita-logueira. Era eu, beija-flor e tua flor. Da corticeira, fomos nós uma só vida Sob a sombra do luar Mistérios e formas de lendas, jogos de brincar O tempo foi cabordeiro e me deixou da cor de bebê Vestiu meu coração de luto quando te perdi Não me quer, por causa de ir Onde eu fui feliz Mal me quer, por causa de ir Aonde eu fui feliz Cerro os meus olhos pro vento e tu vens de novo A mim Um salgueiro ainda chora Por hora do fim Deixei três velas acesas Para o negrinho curir Ao te encontrar pela vida Foi quem me perdi Mal me quer Fausta diz Aonde eu fui feliz Amar, amor Saberá Quem é que sabe Amar, amor Amar, amor Amar, amor Quem saberá Quem é que sabe amar Quem é que sabe amar Quem é que sabe amar Amar, amor Parceria com Ivan Terra Meu grande amigo Que agora está lá na praia Um grande letrista, pesquisador Essa música foi do Festival de Veranópolis Um abraço à Serra Gaúcha Tu participa também do festival? Sim, claro Sempre quando tem oportunidade Sou convidada pelos autores Para interpretar as músicas Não Ainda não? Ainda não Quem sabe, né? Eu tenho que fazer segurizada E botar a mão na viola E tu já escrever lá Sabe que compor é uma coisa tão simples Que provavelmente O que mais impede as pessoas de comporem É aquela crítica exagerada que a gente tem De tudo que a gente pensa E poderia escrever Porque todo mundo tem um pensamento bonito Todo mundo abre a janela de manhã E tem um pensamento Ah, hoje eu vou para a luta Agora na rede social Todo mundo é poeta e filósofo, né? Ah, e eu vou matar dois milhões E destruir não sei o quê As pessoas deveriam investir mais em si próprios Às vezes tu está cantando uma música de outros E eu posso dizer Porque tu cantou uma música minha E tu faria melhor Porque tu faria algo da tua maneira Só que tu acordar e pôr uma frase Existe Não existe o samba de uma nota só Tu pode fazer uma música com uma frase Eles passaram Eu passarinho Mário Quintana Pode cantar isso aí o tempo inteiro Por que não? Todas as pessoas Sobretudo os músicos Podem compor e deveriam compor Guria É muito bom te receber Agora sabendo que tu participou do festival Te mandaram as músicas lá Quem sabe Isso, isso aí A turma vai gostar aqui também Com certeza Os guris não vão gostar das minhas músicas Eles são muito corretos Onde é que o pessoal encontra o teu CD? Em Caxias do Sul No Galpão do Tio Si E nas demais regiões Pelo site No www.tatiellebueno.com.br Lá tem o e-mail O contato telefônico É só nos procurar Que a gente manda o CD Para todo mundo Parabéns Pelo CD Sensibilidade Tatille Bueno Que bom que você nos visitou Obrigada Hoje eu tenho certeza Que a memória e a história Da Mercedes Sousa Da Elis Regina Da Frida Kahlo Da Violeta Parra Da Mary Terezinha Está sendo honrado Com a tua carreira Teu brilhantismo Tua sensibilidade E esse carisma De todos os músicos que te acompanham Tira o chapéu para você Parabéns pelo trabalho Parabéns Obrigada Já voltamos com Liane Tavares Aqui na TV Oi Galê Domingo Lindo Tchê Hoje homenageando as prendas As pionas do Rio Grande Tu sabe que Aqui na fronteira O pessoal chama de paisanas As mulheres do cavalo Como nós chamamos as prendas No Rio Grande do Sul E lá no México Onde estive há poucos dias Se chama Adelita Ou Escaramoça Mas Oi Galê Chamando uma moça de fronteira Grande cantora Me recebeu muito bem Lá no Alegrete Liane Tavares Seja bem-vindo Eu sei que estou da fronteira Lá do Quaraí Terra do grande cantor Um dos maiores ativistas Da cultura Da história do meu estado Luiz Menezes Seja bem-vinda Cantando Que essa tua voz É linda demais E depois nós vamos projeir um pouco Fique à vontade Com meus queridos amigos Que também são bem-vindos Ao programa Jader Leal na viola Tenho um sonho de moça Na minha doce ilusão E tenho por minha força O medo da solidão E um destino de mulher Na palma de minha mão Tenho o cheiro da terra E olhar como um tisão Tenho fogo de fêmea E anseio Por paixão E o desejo de um homem Preso no meu coração E o desejo de um homem Preso no meu coração Soa na terra A guria, a mulher O tempo e o vento O que me dirão Se o amor Que me trouxe O prazer O sangue e a terra Me roubarão Mas não odeio Esse sangue Que corre nas meias Nem odeio essa terra Pois a na terra sou Pois a na terra sou O sangue e aствие Soa na terra E a maneira Aasmã Sou Ana, a terra, a guria, a mulher O tempo e o vento, o que me dirão Se o amor que me trouxe o prazer O sangue e a terra me roubarão Mas não odeio esse sangue que corre nas reias Nem odeio essa terra, pois Ana, a terra sou Pois Ana, a terra sou E esse fogo de moça que me incerteia O tempo e o vento, o que me levar Em outros tempos, renascerá Em outra Ana, a terra Em outra Ana, a terra Ana, a terra O tempo e o vento Liane Tavares, lá do Quaraí Menina, fui muito bem recebido por ti, Liane Alegrete O programa lindo continua produzindo Agora nós terminamos a primeira etapa E agora a gente vem, 2016, a partir de maio Com a segunda fase O pessoal que quiser assistir os vídeos Tem o programa no YouTube, no canal do YouTube Liane Tavares pelo Rio Grande É um programa que a gente fala da cultura do nosso estado como um todo Culinária, arte, história E esse CD é o primeiro que você produz, não é? É o primeiro E onde as pessoas podem encontrar o seu site? No meu site O meu site está sendo lançado agora, semana que vem Liane Tavares Então ali a gente encontra CD, camiseta Você falou que a sua mãe ganhou a Califórnia E você ganhou várias Califórnias Também lá um trabalho juvenil, não é? Isso Na época eu participei de Em questão assim, de três anos De treze festivais juvenis Foi lindo aquela época Doze eu consegui primeiro lugar E um segundo lugar Qual o nome da tua mãe? Nara Tavares E continua na atividade? A minha mãe hoje é evangélica Ela canta música gospel Que bonito Ela e meu pai Lá em Quaraí? Lá em Quaraí Então manda um abraço para ela Hoje em dia dessas mulheres brilhantes Imagina ter uma mãe dando aula em casa de música É verdade Eles puxavam muito ou não? Meu pai, muito Nós íamos ensaiando até as quatro da manhã Te xingavam muito? Não, não Eu tinha Eu era obediente O Daniel Autor diz que aprendeu a base de grito Seu estúpido Afina esta garganta Tu não era mais carinhoso que o tímulo E meu pai dizia uma coisa assim Desde o primeiro festival Minha filha Tu está pronta Mas nem sempre a gente ganha Então tu está pronta para ganhar Mas tu tem que ter preparado se não ganhar E aí foi o primeiro Ele me disse No segundo ele me disse No terceiro, no quarto E eu digo Mas pai, eu já estou no décimo Será que? Graças a Deus ganhando Ele era muito perfeccionista É até hoje Então Todo esse perfeccionismo Eu trago dele também Sabe que eu não tive professor de música E era proibido ter música na minha casa Nem rádio tocava Meu pai entrava e dava uma olhada Se tivesse o rádio ligado Mas Deus do céu Não sei porque nós tínhamos rádio Acho que era para a hora da voz do Brasil Porque eu não podia ter um instrumento E se me vissem com violão na rua Eu estava aferrado Eu ia apanhar em casa Porque aquilo era coisa de vagabundo Um homem não podia andar com um instrumento Mas se tu tivesse essa sorte De ter uma família musical Os convidados hoje O Jader Estou aguardando a visita oficial Do Jader Para que venha com violão Mostrando o trabalho lindíssimo que ele tem Da sua esposa Da sua companheira também Presente Charlize e Bandeira Nós encontramos já no Cassino Esse fim de semana Os dois lá mandando bala Olha Fiquem à vontade Eu sei que vocês prepararam Mais uma música do repertório Para cantar para a gente O meu conterrâneo lá do Quaraí Do Luiz Menezes Ele maravilhoso Um grande cantor também Grande cantor Para o pessoal do Quaraí Esta moça com alma Fronteriza Liane Tavares Eu hei de amar-te Sempre e sempre A linda vida Eu hei de amar-te Muito além Do nosso adeus Eu hei de amar-te Com a esperança Já extinta E que meus lábios Possam ter os lábios teus Quando eu morrer Permita a Deus Que nessa hora Ouças ao longe Cantar Da cotovia Será minha alma Que num canto triste Chora E nessa mágoa O teu nome E pronuncia Eu viverei Eu viverei Eternamente Nos cantarinhos Dos pobres loucos Que do verso Fazem-me Eu viverei Para a glória Dos pesares Onde quase Se esconder nos teus carinhos Eu viverei Eu viverei Lá da silente madrugada Eu viverei Como uma sombra Em tua sombra Como uma poesia Em teu caminho Eu derramada Nem mesmo tempo Apagará Nossos amores Que floresceram De uma ilusão Febre e mansa Quando eu morrer Quase Sobre os teus carinhos Mas te levando Em minha última lembrança Luiz Menezes do Quaraí Na voz dessa brilhante cantora Liane Tavares Que vai ficar conosco Porque agora Vem aí uma trova Muito especial Com a Tetê Carvalho E depois Nós voltamos No próximo bloco Com essa cantora Do Quaraíma Radicada No Alegrete Liane Tavares Eu me criei no interior Lá de Caçapava do Sul O meu pai não teve Um filho mais velho Que o acompanhasse Sim, a filha mais velha Era eu que andava Com meu pai Nas carreiras No jogo de osso No jogo de baralho Me acostumei E não fica difícil Para mim conviver Num ambiente masculino Porque me criei assim E é por isso Que hoje eu acho Tanta dificuldade Em colocar um vestido De prenda Já fiz a minha imagem Todo mundo é acostumado Comigo assim De xiripá Chapéu na cabeça Esse sombreiro aqui É para a concentração Do verso Como é que o senhor Pode entrar no paraíso Em 1997 Assistindo uns trovadores Eu percebi Que conseguia fazer um verso Escrito no papel Foi quando um colega meu disse Quem escreve no papel No mesmo tempo Em que estão cantando No palco Também trova Mas aquilo foi indo Foi indo Eles foram brincando Comigo e tal Até que um dia Eu resolvi E num pequeno rodeio Passei a tarde Trovando Não faltou verso E dali pra cá Nunca mais parei E o verso de improviso Até quebrado É bonito Porque esse verso Não está escrito Porque todo mundo Pensa que trovador É artista de barraca De boteco E que tem que cantar de graça Não Trovador tem muito valor Eu acredito Que é um dos dons Mais bonitos É o dom de ser repentista O dom de ser trovador A tradição do Rio Grande É planta que enraiza Sou uma trovadora No meio deste universo Tão grande Absolutamente masculino Sinto muita falta De mais mulheres trovadoras Gostaria que tivessem meninas Moças Trovando Porque seria um espetáculo A presença da mulher no palco Na trova Faz toda a diferença É que o Rio Grande precisa Minha santa protetora Proteja aquela mulher Campeira que é laçadora E eu tenho muito medo Que a nossa trova gaúcha Venha se extinguir Porque estão surgindo poucos trovadores jovens Faça nascer em dez anos Dez meninas Trovadoras Então vamos lá gurias Meninas Vamos lá Vamos tentar fazer um verso de trova Anota meu e-mail TTCarvalhoTrovadora ArrobaHotmail.com Manda um e-mail pra mim Vamos trocar uma ideia Vamos ver se conseguimos mais meninas trovadoras Nesse Rio Grande do Sul As mulheres têm sucesso Seja em qualquer profissão Pois trabalham com a cabeça A alma e o coração Estão mandando no mundo Já desde o tempo de Adão E a mulherada tomando conta da festa final A homenagem ao Dia Internacional das Mulheres Engloba tudo cultura, sociedade, produção Aqui no programa já falei né Elas que mandam nos rodeios então A mulherada agora laça, canta Eu tiro o chapéu para as mulheres Liane, tu também tem um espetáculo Tu falaste que tem um show Que é também um tributo à mulher, é isso? Isso mesmo A gente montou um espetáculo Chamado Tributo à Mulher Gaúcha É um show com dançarinas E com músicas clássicos Que foram interpretadas por mulheres Aqui do nosso Rio Grande Essa canção aí é do show? Essa faz parte, essa é Então, Liane Tavares Tributo à Mulher Gaúcha É de sonho de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina Mila escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina Mila escura E funda o trem Da minha vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei 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 Joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina Ilumina Mila escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina Mila escura E funda o trem Da minha vida Me disseram Me disseram Porém Que eu Viesse Aqui Pra pedir Divão Maria Prece Paz Jesus Aventus Como eu não sei Rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina Mila escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina Mila escura E funda o trem Da minha vida Da minha vida Essa reunião Essa reunião já tinha acontecido, esse ensaio bonito, porque vocês estão sintonizados, hein? Estão afiados. Já há dez minutos atrás. Quem te acompanha nesse show produzido lá no Alegretti? É uma turma de lá mesmo? É de lá mesmo. Produtor musical Felipe Coelho e mais uma turma. É de lá mesmo. É de lá mesmo. Produtor musical Felipe Coelho e mais uma turma. É de lá mesmo. É de lá mesmo. Produtor musical Felipe Coelho e mais uma turma. É de lá mesmo. É de lá mesmo. Edson Rodrigo, Gustavo Vilaverde na Gaita. Quem quiser entrar em contato para levar o teu show. Como é que faz? Pelo Facebook a gente pode fazer isso ou pelo telefone 9976-617655, né? Esquecendo. Então eu estou com dois shows. O Tributo à Mulher Gaúcha e o Liane Tavares Alma Fronteiriça, que é um show, né? Também com as minhas músicas, com clássicos. A gente mistura muito a música latina, que é a minha influência latina, né? Tem canções autorais também? Sim, eu componho. Agora eu vou lançar um single o mês que vem, que é uma música que eu fiz para o Alegretti. Que maravilha. O Alegretti Baitachão é uma vaneira muito legal. Que eu coloquei tudo aquilo que os alegretenses falam do Alegretti numa música, que não é para me exibir, mas eu sou do Alegretti. Não é essa canção que foi para o festival e não entrou no festival? Foi. Essa música fizeram... Eu fiz campanha para essa canção e eu gostei dela. Achei maravilhosa. Essa música eu canto e em seguida, assim, aparece... Você escreveu aquele texto todo lá. Todo. Mas é muito bonito. Mas acontece o seguinte... Eu comentei, inclusive, com os Fagundes. Olha, tem uma canção que não entrou no festival. Eu torci e eu batalhei pela tua música. Essa música tem uma história. Um dia eu cheguei para fazer um show em Tramandaí. E aí um alegretense chegou para mim e disse... Tu é mesmo o de Alegretti ou tu está lá só pegando valor? É muito bom. Eu disse, mas isso tem que dar uma música. Muito bom. E deu música. Eu achei linda a música. Achei comunicativa, achei original. Super popular. É, super popular. Vai virar hino também do Alegretti. Não, mas lá já é. Todo mundo pede. Depois me manda essa canção. Manda, manda. Me faz favor, porque o júri é uma coisa muito complexa. Tu gosta isoladamente e às vezes quatro pessoas não gostam. Alguém lá não aceitou a música. Não, e assim eu fiz. Ela ficou pronta e aí a triagem parecia que era no outro dia. Então os guris conheceram a música para tocar. Mas ela é muito bonita, é popular. Gostei demais. Vamos adiante com o Tchamame. Todo mundo conhece. Eu quero ver ela cantando. Mercedita. Que dulce encanto tiene Tus recuerdos Mercedita Aromada florecita Amor mío de uma vez Amor mío de uma vez La conocí no campo Allá muito lejos Uma tarde Donde crescem Las trigales Provincia De Santa Fe E assim nasceu Nuestro querer Con ilusão Con muita fé Pero não sei Por que a flor Se marchou E morreu No lujo E amando-la Com louco amor E assim eu cheguei A compreender Lo que é querer Lo que é sofrir Por que le di Mi coração Com luna que gerrante E na campina Vai flotando E elecobar De mi conto Recordando Aquel amor Pero a pesar Del tiempo Transcurrido Esmercedita A leyenda Que hoy Palpita Mi nostálgico Canção E assim nasceu Nuestro querer Con ilusão Con muita fé Pero não sei Por que Que a flor Se marchitou E morreu E foi E amando-la Con louco amor E assim eu cheguei A compreender Lo que é querer Lo que é sofrir Por que le di Mi coração Merced Por que le di Mi coração Mercedita Ramon Sisto Rios Que fez essa canção Para uma jovem Chamada Mercedes Strickler Lá na década De 40 Do século passado Um romance bonito Acho que aqui Nós temos um romance Similar né O que tu acha Desse casal Sim tem É uma sintonia Incrível Charlize Há quanto tempo Você conhece o jovem Que está ali acompanhando Três anos já Já de leal Que sorte grande né Que bonito Porque esse romance Da Mercedes Iniciou num show Ramon Sisto riu Viu a moça Aquela coisa de se olhar né Aí foi para casa E fez essa música Hoje tu tem que fazer Uma mercedita Para contemplar A nossa flautista Mas já tem Já tem Já tem música Já tem Já tem Ah é mesmo Tipo mercedita assim É Ela tocar uma flauta Para mim Lá no jardim Tem duas Tem duas Que bonito Lindo demais né Trabalhar junto Canta junto Só toco Não canto ainda Não Mas ele vai te dar uma aula Porque ele sabe tudo de canto Vocês viajam sempre juntos Em casa A coisa é musical Bastante A gente trabalha Quando é trabalhar É sério Quando é brincadeira É brincadeira Tocamos juntos Produzo ele também Vendo os shows A gente está sempre Se ajudando Ah ele está te explorando Já nessa parte Bastante Salise quanto tempo de música De flauta Já vai fazer 14 anos Tu morava em Pelotas Rio Grande Rio Grande Isso Ele te trouxe para Porto Alegre Me trouxe para Porto Alegre Te exploraram musicalmente Era do jazz E virei para o nativismo agora Ah mas é bom né É bom São duas áreas maravilhosas Sim Então está aí Tu viu Esse romance deu certo Agora tu vai ter que trazer O teu marido para a área musical Mas o meu toca também Também toca Claro Hoje ele ia vir e não pôde Porque está com outro compromisso Eu sei que não tem irmão Que está em Roma Tocando né Um pianista Meu irmão é pianista João Tavares Filho É um pianista Que reside em Roma Há cinco anos Que maravilha E ele é clássico Já ficou de nos informar Quando ele estiver vindo ao Brasil Para que venha a família Pode convidar pai e mãe Todo mundo tocar Convido sim Homenagem ao Dia das Mulheres Obrigado Liana e Tavares Nossos convidados Quero agradecer em especial A Gabriela Nossa produtora A Glória Que está sempre me auxiliando Aqui no estúdio A minha mãe A Dona Artemis Aonde esteja Dona Sônia Zácaro Dona Teresa Badolain E está aqui As cantoras Que me auxiliam No show Sou muito agradecido Porque nós Viemos das Mulheres Só somos felizes Com elas Minha amiga Luísa Ariane Júlia Reis Esse dia É de vocês Graças por tudo A gente volta No próximo final de semana A gente volta